Que o Fer é um dos maiores jogadores da história do CSGO brasileiro? Bem, isso é inegável. Um dos maiores do CSGO mundial? Talvez. O que ninguém discorda é que o Fer é um GOSTRO INSUBSTITUÍVEL, eu diria. E desde o início de sua carreira, um dos seus maiores destaques sempre foi a agressividade. Ele sempre aparecia onde o inimigo não esperava, puxava com inteligência, não que isso seja uma indireta minha para o arte. São palavras do Fer. Mas será que esse estilo de jogo ainda faz sucesso? O Fer é um jogador ultrapassado ou não? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 37. Hoje, o quarto episódio dessa série que vocês estão amando sobre os jogadores da The Last Dance. FMX, Vini, Boltz. Hoje, Fernando Alvarendra. CSGO.net. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorteio. Uma alto medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8 mil. O macaco 47 VUCA da The Last Dance, avaliado em R$ 1,500. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média R$ 6 mil. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net. Link do site e do formulário na descrição. Insane.tg. O melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Natural de Resende, Rio de Janeiro. O fã dos jogadores mais vitoriosos da história do CSGO mundial. Isso ninguém discorga. 2016, dois majors. 2017, não dá nem para contar os títulos, embora não tenha ganho os majors de 2017. Ganhou diversos outros campeonatos grandes contra os melhores times do mundo. Enfim, ele já fez a sua história e já deixou o seu legado no cenário. Mesmo assim, tentará, talvez pela última vez, sucesso agora defendendo a Imperial. Quer dizer, The Last Dance. Deve estar bêbado. O fã jogou por diversos times. Action Team Sports, Rain Page Killers, Swap, Kaboom, Play Art, Afterworld Gaming. E sempre por onde ele passou, ele fez muito estrago. Principalmente no CSGO, o Fer mal é conhecido no CS 1.6. Mas no CSGO, o cara, pô, sempre se destacou muito. Todo mundo olhava para ele já sabendo que aquele cara era diferenciado. Após deixar a Afterworld Gaming, o Fer entra mais uma vez na Kaboom. E aí se juntou com o Fallen e o Steel. E pela primeira vez, eles jogaram o Campeonato Internacional. A ESWC 2014, na França. Não tiveram muito destaque, mas ficou de experiência. No ano seguinte, 2015, eles jogaram outros campeonatos internacionais. E chegaram até as quartas de final. E só foram parados pela, na época, invencível Fnatic. E aí veio a Luminosity, entrou na parada. Bols, Stilegas e KK, que estavam com o Feri Fallen, foram embora. Primeiro chegou o Cold. Depois, juntos, TAC e FNX. Bem, e o resto, acho que todo mundo sabe. Ganharam os dois Majors de 2016. 2017 também foi um ano fenomenal para esse time que, né, defendia já a tag da SK. Inclusive, em 2017, muitas pessoas não sabem. O Feri Fallen foi considerado o terceiro melhor jogador do mundo. Ele ficou atrás apenas do Nico, segundo lugar, e o Coldzera, primeira colocação. Em toda essa carreira, com todos os seus títulos, estima-se que o Feri já tenha ganhado em premiação cerca de 1 milhão, 42 mil dólares. E ó, uma coisa eu adianto pra vocês. Não se me livre e guarde que isso aconteça. Mas se eu falo em, acho que o abraço, torcer um pulso, né, não sei. Pode jogar a up na mão do Feri que ele resolve. Não, 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 não. E, mano, o Fur, na minha opinião, se não é o maior, é com certeza um dos três jogadores mais agressivos do CSGO com sucesso, tá ligado? Porque o cara ganhou dois meses, 2017, tipo, vários títulos, e o cara ruxa, ele ruxa mesmo, e parece que ele sabe, na real ele sabe, mas ele sempre ruxa em momentos oportunos, então dificilmente ele ruxa e deixa o time desfalcado logo nesse round, não, se o cara ruxa, ele ruxa pra pegar os caras de costas, parece até que tá de wallzinho. Ele se mostrou, ele se parece que ele tinha, mas ele se parece que ele tinha, e o Fur é o que ele vai fazer, ele vai dar um teste de aula, um absoluto laser beam, e é o primeiro chance na round que o Mousesport tinha, é ruxa agora. E o Fur vai ter o gozo, o ace, o Chris J, o último, mas eles já moram, mas eles moram para o fim de frente, o Furs. Mano, ele está já morando, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu acho que foi um chanço de Chris J em geral, eu estou me lembrando que há um pouco de desigualdade para o Kudos Bank Arena, eu não me lembro, eu não me lembro de 1v5, 35 segundos no o clock com a Oni a Deagle, ele vai ter um pouco de 1v5, ele vai ter um pouco de 1v5, ele vai ter um pouco Porque, ele vai ter um tempo para o Cesar de ser ready Oh, James, isso é muito bom O que é isso? Ele não treme na base, tá ligado? Porque tem isso aqui, pô, marota, pega os caras de costa, pina tudo, ou mata um, ele não sai no lucro, né, enfim Ele não, mano, ele tem calma, analisa a situação, vê o melhor a se fazer E não só de Cezé, o retrospecto com pistolas em geral do Fer é muito bom, Round Pistol o cara normalmente amassa Foi plantado na mão do site da A, Fer consegue encontrar no sanduíche, o Rafa, palaço do Fer agora para a eliminação do Punk Vai conseguindo agora fazer ali o recuo para se proteger no vagão verde, sobe nele, busca mais um crânio O Fer é doutrinador com pistolas em mãos, o Steel não conseguiu fazer ali o abate junto dele Fer vai buscar mais um, ficou sem bala, só tem 9 disparos nessa usc, vai pra cima do Yudi Ele fez também o abate junto do B, agora, é um 1 vs 4, é extremamente impossível, mas ele está agora um passo mais perto do Unthinkable E um upgrade, ele vai passar para a USP para tentar mitigar essa distância, mas há três jogadores Oh meu Deus! Que fazer esses dois, possivelmente apenas um 1, Fer, o Unthinkable, o Manaiz já está esperando, mas ele está saindo! Esse bagulho do Fer ser bom de pistola não é de hoje, eu achei um clipe, mano, muito tempo atrás, uns oito anos atrás Deve ser um clipe de 2014, estourando no máximo o primeiro semestre de 2015, mas eu acho que não, acho que é 2014, 2013, pá As pessoas, às vezes, relacionam muito o Fer com a Zero Zero Nation, que foi o último time que ele jogou Só que, rapaziada, obviamente, os resultados foram péssimos, mas antes disso, os resultados não estavam diferentes Então, assim, o problema não era o Fer, tá ligado? O Fer foi, talvez, uma possível solução que não deu certo, mas, assim, C.S. é um jogo de cinco, C.S. é um jogo tático Não é porque o Fer não fez o esperado na Zero Zero Nation, que a culpa era dele Não que a culpa seja de outro jogador, mas o conjunto, em geral, não bateu Mas o cara é pique, o cara é foda, ele vai surpreender muita gente ainda E muito nos perdoas e ele vai sair, ele vai simplesmente spúenga com a sua mão Porque o cara é para garantir aquele dinheirinho, já toma, já vai caindo aí, um jogador da Miguel, hum, mas olha lá o fio Esse é só que vai ser um pouco mais rápido, então vamos ver o que vai ser um bom site. Você pode ver que os olhos estão tomando. Mas vocês podem ver se eles estão tomando. E aí, vamos ver. Ahead of the flashbang, looking into his phone. A bit de hit. A bit de vir a round. Mas o que eles podem encontrar? Dink dong, e outra coisa! Fer! Ele está indo para o seu topo. Agora, Tarko está indo para o seu topo. Tarko está indo para o seu topo. Tarko está indo para o seu topo. Mas o Flush, o Fer, consegue a troca, e agora, vai plantar C4, fica no 2 contra 1, cê ajuda pra ele, pegou o primeiro, olha só o fangolante, a fangolante muda, ele sabe que o segundo tá vindo pelas costas incas E agora, vai plantar C4, fica no 2 contra 1, cê ajuda pra ele, pegou o primeiro, olha só o fangolante muda, ele sabe que o segundo tá vindo pelas costas incas